Agora vou mudar minha luta Eu vou pra luta Hoje eu quero me arrumar Hoje eu vou mudar pra você Pra eu salutar Pra poder me atender Mas essa vida é o que eu sou E eu vou mudar minha luta Eu vou mudar minha luta Eu vou No samba que você me convidou Eu acho que a importância do software livre está justamente na mudança de paradigma Aquilo que você tem hoje, como a gente tem hoje Como economia de água Como economia de uma série de coisas Uma mudança de comportamento realmente Eu acho que isso a gente tem É mais importante do que a questão custo Do que a questão proprietária Por mais que você tenha a visão global de como o software deve funcionar E como ele deve interagir Tu não vai conseguir atender as necessidades do software em todos os aspectos Somente de um ponto de vista Tu precisa de outros pontos de vista E outras mãos mexendo naquele código Então, hoje eu tenho que entender O melhor é. O melhor é. Acho que é o mais importante do software livre, é a união que ele causa nas pessoas e o compartilhamento de informação e de conhecimento que o software livre traz para todas as pessoas que utilizam e que participam dos movimentos de software livre. A importância do software livre não é o software, é o livre, é a liberdade. Liberdade é que nem ar, sabe? Se você não tem ar, você não vai desistir e falar, ah, não vou mais respirar. Não, você vai tentar respirar se você quer continuar vivo. Liberdade é o poder fazer, é que nem o ar. É o poder continuar vivendo, é o poder tomar conta, poder decidir o seu próprio futuro. Isso é liberdade. Liberdade é o poder fazer, é que nem o ar. Liberdade é o poder fazer, é que nem o ar. Eu posso regenerar, mas se é para fingir, não é. Ah, um dia, assim não vou deixar. 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 Ah, um dia, assim não vou deixar.